Quando o astronauta Neil Armstrong, em julho de 1969, entrou para a história ao pisar na Lua e dizer a icônica frase que era um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade, meio bilhão de seres humanos acompanharam o notável feito dos membros da Apolo 11. Na semana passada, o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, inaugurou o viaduto Íris Rezende Machado, obra que permite aos motoristas que usam a Avenida Goiás Norte atravessar a movimentada perimetral Norte sem os engarrafamentos que sempre marcaram o quadrilátero. Olho no olho, guardadas as devidas proporções, bem que o prefeito poderia dizer que a inauguração foi um pequeno passo para resolver os gargalos do trânsito infernal, mas um grande passo para finalizar a novela do BRT. Para os que sofrem durante anos a fio os transtornos do Bus Rapid Transportation, até parece mais fácil ir à Lua do que terminar o BRT.